Nessa videoaula nós vamos falar sobre introdução à histologia humana. Deixa que o tio Quequê te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do tio Quequê. Hoje a gente vai começar a nossa aula introdutória de histologia humana. Calma, a gente vai falar ainda de tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Mas os alunos gostam muito dessas aulas introdutórias porque ajuda a gente a entender como é que funciona todo o processo. Galera, essa aula é voltada pra galera que vai fazer vestibular, ensino médio, prova na escola. Mas você que é do ensino superior não vai embora, não. Porque como eu tomei como base essa aula o livro Junqueira e Carneiro, Histologia Básica, pra você que é do ensino superior também essa aula serve como base pra você pegar livros mais aprofundados, tá? Então, procura anotar essa aula porque, principalmente com conceito de histologia, eu não vou pular. Eu quero fazer as aulas bem completas porque o tio Quequê tá aqui pra preparar vocês pro vestibular. Então, é importante você anotar todas as aulas que vão seguir daqui por diante, tá? Outra coisa, depois corre lá no meu site, me explica. Vou deixar um link aqui embaixo pra você resolver exercício, tá? Então, olha pra cá, galera. Olha, introdução à histologia humana. Primeiro, o que quer dizer histologia? Histos. Histos vem de tecido, tá? Só que tecido, galera, a gente tem aquele conceito lá do ensino fundamental que tecido é apenas um conjunto de células. Então, olha, o aglomerado de células formam tecidos. A gente sabe que não é bem assim. Porque eu posso ter um aglomerado, vou mostrar daqui a pouco pra vocês, um aglomerado de células e pode ser uma colônia de bactérias. Uma de cada célula é um indivíduo em particular. Então, não necessariamente aquilo é um tecido. Então, primeiro conceito aqui de tecido que eu vou utilizar. Tecido, galera, é um conjunto de células, mas não é qualquer conjunto de células, tá? Elas têm que atuar de maneira integrada. Então, tem que ter uma integridade entre elas. Tem que ter um, vamos dizer assim, cada uma tem que ter uma função específica. E desempenham funções específicas. Então, no nosso corpo, a gente tem aglomerado de células, mas a gente tem células do sistema nervoso que vão ter uma função. A gente tem células hepáticas lá do fígado que vão ter outra função. Vamos ter células de gordura de pócitos que vão ter outra função. E a integração entre elas vão formar o que a gente chama de tecido verdadeiro. Ao contrário de uma colônia de bactérias. Uma colônia de bactérias, se a gente tiver um aglomerado de células, cada um é um indivíduo em particular. Então, não necessariamente elas estão integradas ou fazendo uma função específica. Agora, é claro que na biologia sempre existe exceção. Existem alguns seres de transição. Aqui alguns conceitos que a gente vai utilizar são os conceitos mais gerais que podem cair na prova de vocês, tá? Outra coisinha. Tecido também pra gente, que a gente vai estudar, não é apenas célula, tá? Tecido também pra gente é o que a célula também está liberando. E ela pode liberar algumas substâncias que a gente chama de matriz extracelular ou substância intercelular. Então, geralmente, ao redor das células, tem um conjunto de substâncias que as próprias células estão produzindo, que é chamada de matriz extra. Extra quer dizer fora. Extracelular. O que basicamente tem nessas substâncias, Kennedy? Água e algumas proteínas, tá? Como colágeno. A gente tem proteína misturada com carboidrato. Olha, proteoglicanos, glicoproteínas, integrinas, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, tá? Então, a gente tem algumas substâncias que vão banhar, vamos dizer assim, as células. Essas substâncias são chamadas de matriz extracelular. Tem tecidos que possuem pouca matriz extracelular, como tecido epitelial. Tem tecidos que possuem muita matriz extracelular, como tecido conjuntivo. Quem são os tecidos basicamente que a gente vai estudar, Kennedy? Tecido epitelial, tá? A gente vai ter uma aula sobre ele, onde a gente vai falar do tecido de revestimento, sobre todas as glândulas, glândulas fazem parte do tecido epitelial. A gente vai ter uma aula, aulas, na verdade, pra falar do tecido conjuntivo. Quem faz parte do tecido conjuntivo? Tecido sanguíneo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso e assim por diante, tá? A gente vai ter aula também pra falar de tecido muscular e aula também pra falar de tecido nervoso. Só pra ver a diferença, galera, no sistema nervoso, a gente falou da maneira geral dos sistemas, mas eu não aprofundei em células, em tecidos. No tecido nervoso, eu vou aprofundar especificamente cada célula, não só o neurônio, tá? Lembrando que o conjunto de tecidos vão formar órgãos no nosso corpo e o conjunto de órgãos vão formar sistemas saindo da frente pra você bater um print. Agora, Kennedy, eu entendi que o tecido é constituído basicamente por células e por essa matriz extracelular. Só que se na minha prova cair, pra que serve essa matriz extracelular? Tem como responder? Tem. É por isso que eu preparei esse quadro aqui pra vocês. Dá uma olhada pra cá. Saindo da frente, olha, pra mostrar esse esquema muito legal, eu coloquei aqui as funções, galera, as principais da matriz extracelular, muitas vezes em prova, também trabalhado como ME. Lembrando, ela é secretada pelas próprias células, tá? Então tá fora da célula. Lembrando que uma célula, basicamente, imagina que eu tenho uma célula aqui embaixo e a célula, galera, o que delimita ela é a membrana celular ou membrana plasmática. Lembra lá da aula de membrana plasmática ou membrana celular? A membrana plasmática, ela é basicamente constituída pelo quê? Pela uma dupla camada de fosfolipídio, que é essa cabeça com essa perninha, e tem moléculas de proteína. A célula consegue, isso aqui é o meio intracelular, esse aqui é o meio extracelular. Daí o nome, matriz extracelular. E o que tem no meio extracelular? A gente pode ter, olha, algumas proteínas aqui de ancoragem, ou seja, proteínas que podem promover também adesão entre outras células, ou com o próprio meio, tá? São chamadas de integrinas, tá? Eu tenho algumas glicoproteínas, que são basicamente proteínas com alguns oligosacarídeos. Eu tenho fibras de colágeno, que também é uma proteína. Lembrando que o colágeno, quem quiser anotar, é a proteína mais abundante fora da célula, ou seja, no meio extracelular. Enquanto que a proteína mais abundante dentro da célula é a quitina. A quitina, tá, galera? A quitina. Eu tenho também alguns proteoglicanos e muitas outras proteínas. E a água também, tá, galera? Tudo isso vai formar o que a gente chama de matriz extracelular. Mas pra que serve a matriz extracelular? Serve para preencher espaços. Então, se entre uma célula e outra célula tem muito espaço, entre elas a matriz extracelular vai preencher esses espaços. A gente sabe que tem tecidos que não têm muito espaço, como o tecido epitelial, muito grudado, como eu já falei. Por isso que não precisa de tanta matriz extracelular. Enquanto que células do tecido conjuntivo, como células sanguíneas, né, principalmente do tecido ósseo, entre células tem um grande espaço. Então, essa matriz vem pra preencher esses espaços. Outra coisa. Ancoragem para as células, então, fornece como âncora pra célula ficar naquele ponto específico. Por exemplo, um navio. Eu jogo uma âncora, fica parado. Então, uma célula pra ficar naquele local, ou até aderir com outra célula. Resistência aos tecidos, então, eu consigo grudar uma célula com outra célula muito bem por causa dessa matriz também extracelular, proteínas que vêm na membrana. Mas como elas acabam indo para o meio externo, acabam grudando com outra célula. Ou seja, promove uma resistência entre células, entre os tecidos. Transporte. Porque aqui, não, o meio. Então, eu posso ter transporte de substância. A célula elimina a substância. Tá tendo um transporte. E também, até possibilitar a migração das próprias células. Então, isso aqui são todas as funções que se caem em prova, você tem que marcar. Saindo da frente, galera. Agora, uma coisa interessante pra gente ver nessa aula introdutória é a origem embrionária de cada tecido. É claro que o que eu vou mostrar aqui pra vocês é apenas o geral, tá, galera? Porque a parte mais específica dessa parte embrionária, que vai dar origem aos tecidos, a gente vai ver especificamente em embriologia. Então, se você tá dentro do meu site, lá no Bio Explica, lá é o detalhe. Eu falo lá em gastrulação, falo, especifico os folhetos embrionários e quais tecidos esses folhetos embrionários irão formar. Aqui a gente vai ver um geral, daí uma aula introdutória, pra poder estudar cada tecido especificamente, tá? Então, dá uma olhada pra cá, galera. Lá na minha aula de embriologia, lembrando, você pode encontrar dentro do meu site, Bio Explica, eu falo lá de mórula, blástula, até chegar numa fase que a gente chama de gastrula ou gastrulação. Eu mostro que na nossa espécie a gente tem três folhetos embrionários ou folhetos germinativos. São eles, lembram comigo? Ectoderme ou ectoderma, tanto faz, mesoderme e endoderme. Lá eu monto uma tabela pra vocês, onde eu ensino quais são as regiões que serão formadas a partir deles. Lembrando, galera, cuidado, não erra isso em prova. Os folhetos embrionários ou germinativos, eles surgem na gastrula. E eles futuramente darão origem a órgãos e tecidos. Porém, cuidado, os órgãos e os tecidos não surgem na gastrula, tá? Então, tem gente que erra isso em prova. O que que surge na gastrula? Folhetos germinativos ou embrionários, que futuramente darão origem a tecidos e órgãos, lá na organogênese. Tudo bem? Quem são esses tecidos que eles vão formar? Tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que a gente vai especificar ao longo das aulas. Galera, o único tecido que tem a origem dos três folhetos embrionários é o tecido epitelial. A gente vai ter uma aula de tecido epitelial que tem origem ecto, meso e endodérmica, tá? O tecido conjuntivo, se cair em prova, tem origem mesoderma ou mesodérmica. O tecido muscular vem da mesoderme e o tecido nervoso vem da ectoderma ou ectoderme, tá? O único tecido, isso é importante, já que é um diferencial, que possui os três folhetos, a origem dos três folhetos embrionários é o tecido epitelial. Calma, você que pensou em sair desse vídeo, a gente vai mostrar o último quadro agora. Primeiro, eu começo olhando pra esse quadro aqui, já batendo um print, parando esse vídeo. Imagina agora que eu vou elaborar uma questão pra vocês. Imagina agora, uma questão discursiva, onde na primeira questão eu só coloco um aglomerado de células e eu faço uma pergunta. Sou um aglomerado, falo que sou um aglomerado de células e faço uma pergunta. Esse aglomerado, posso considerar que é um tecido? Justifique. Eu coloco lá, sei lá, cinco linhas e peço pra você justificar. Você não pode dizer obrigatoriamente que o aglomerado de células é um tecido. Agora, não adianta você só dizer, não, não é um tecido obrigatoriamente. Eu quero que você justifique. Como é que você ia justificar? Olha pra cá. Esse aglomerado, você poderia colocar em prova que pode ser uma colônia unicelular. Lembrando que unicelular é um ser que possui apenas uma célula. Me dá exemplo. Bactéria. Eu posso ter uma colônia de bactérias. Claro que pode ter uma ajuda mútua aqui na colônia, trocando substâncias. Mas colônia unicelular, galera, as células, se eu separar cada uma, elas são independentes. Tá? Então, cada célula é um organismo em particular. Logo, eu não posso considerar isso aqui um tecido verdadeiro. Lembrando que pra biologia tudo tem exceção. O objetivo aqui é para o ensino médio, tá? Tudo tem exceção. Mas aqui se cair em prova, colônia unicelular, principalmente colônia de bactérias, você não vai considerar um tecido. Tá vendo? Então nem todo aglomerado, nem todo conjunto de células é um tecido. Outro exemplo. Tecidos falsos, olha. Galera, pra quem já assistiu minha aula de alga, eu já tive uma aula de alga, eu mostro que existe alga uni e multicelular. Multi, lembra que é um antigo nome de pluricelular. As algas pluricelulares, elas não possuem tecidos verdadeiros. Olha que interessante, possui várias células, mas não possui tecidos verdadeiros. As plantas, elas possuem tecidos verdadeiros. Fungo. Fungo, apesar de existir fungo unicelular e fungo multicelular, o fungo multicelular, como os bolores, eles não possuem tecidos verdadeiros. Então eu posso ter várias células, não possui tecido verdadeiro. Posso dar um exemplo entre os animais. Mas o primeiro filo que a gente estuda no ensino médio na zoologia é o porífero. O porífero, ele não possui tecido verdadeiro. No caso, eu ensinei lá pra vocês que o porífero não possui o estágio de gástrola, que vai formar os tecidos. Galera, por que eu considero tecidos falsos ou tecidos não verdadeiros? Porque as células, você vai dizer em prova, são pouco diferenciadas e pouco especializadas. Ah, mas eu estudei lá que tem um tipo de especialização. Tem, galera. Mas não é comparado aos outros, os outros, vamos dizer, seres, né? Como os animais, como as plantas, na verdade os outros animais e assim por diante. No caso, a maioria dos animais, excluindo poríferos e plantas também, as células já são mais diferenciadas. As células já são mais especializadas. Por isso que eu vou considerar tecidos verdadeiros. Então, seria interessante você anotar isso aqui, porque se cair em prova, o teu concorrente vai errar. Mas você não vai errar, tá? Então, tá com o tio KK aqui. Outra coisa, olha, pra quem vai fazer prova do Enem? O Enem não quer decoreba. O Enem, ele pode perguntar, qual é a vantagem de eu ter um tecido? Qual é a vantagem evolutiva de um ser ser pluricelular, de um ser ser multicelular? Tem algumas vantagens, olha. Primeiro, as células vão ser mais especializadas. Com isso, elas vão ser mais eficientes, tá? Maior eficiência, você vai colocar em prova. Maior superfície de contato, comparado a uma célula, então superfície de contato. Então, maior trocas com o meio, você consegue fazer pro mesmo indivíduo. Maior resistência corpórea, é claro, e maior chance de sobrevivência. Então, bate um print disso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. E não esqueça, galera, você é capaz, você é muito capaz. É só você pegar tudo o que você viu aqui e resolver o exercício que eu tenho lá dentro do meu site. E você pode também assistir a próxima aula que a gente vai falar sobre tecido epitelial. Um beijão pra vocês. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia. Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula, o Tio KK Explica.